MG 455, ela faz desde lá de Santa Rita, de Caldas, até divisa com São Paulo, passando por Andrade. Ela também está na concessão que o governador Zema fez aqui no sul de Minas. E eu estou aqui com o Rodrigo Lopes, nosso deputado estadual, nessa luta contra essa privatização. Por quê? Porque é muito mal feita. E nós, a todo momento, né, Rodrigo, tentando politicamente achar uma solução. Porque além de ser um roubo o preço que está sendo cobrado, olha aqui, acabou de fazer o serviço. Olha isso aqui. Nós, políticos, tentamos resolver na política. Não deu certo. O que nós fizemos, Rodrigo? Vamos procurar a justiça. Lamentavelmente. O contrato, nós já questionamos muitas questões que deixaram de estar previsto no contrato. Mas nem o mínimo que está no contrato está sendo respeitado. Olha aqui a qualidade, gente. Olha aqui a qualidade esfarelando. É o asfalto esfarelando. Essa qualidade, infelizmente, está sendo colocada. É isso que nós queremos. E é isso que nós estamos buscando. A ação foi protocolizada em Pouso Alegre, que é a sucursal da EPR. E nós esperamos que a justiça tenha uma posição quanto a isso. A nossa parte nós estamos fazendo. E a gente espera que haja uma deliberação, porque o povo não merece uma rodovia pedagiada nessa qualidade. Não podemos aceitar isso. Segunda-feira estarei lá no fórum de Pouso Alegre para conversar com o juiz, explicar essa situação. Nós não podemos admitir que o povo do sul de Minas pague esse preço para ter isso aqui. E nem começou a chover, hein? Lembra vocês? Nem começou a chover. Imagina a hora que chover. Vai derreter tudo.